Na quarta-feira, Ijuí, na região noroeste do Estado, fez de modo semipresencial a sua Conferência Municipal de Assistência Social. Estas conferências estarão acontecendo nos municípios gaúchos até o fim de agosto. O tema em debate é a assistência social, direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. As conferências municipais de assistência social servem para conferir todo o processo de desenvolvimento das ações na política de assistência social, em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. É um momento em que a gente vivencia algo bem atípico, onde muitas pessoas perderam o emprego, perderam o seu trabalho, muitas famílias que não usavam a política pública de assistência social e, neste momento, estão se reportando a esta política porque precisam desse acolhimento, de uma alimentação, uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Então, as conferências vêm com esse olhar, que vêm com essa perspectiva de trabalhar a questão da enocipação, a questão da equidade, a questão da desigualdade social, para que a gente possa promover realmente a cidadania para os usuários da política de assistência social. As propostas discutidas durante as conferências municipais de assistência social estarão sendo analisadas no fim de outubro, durante a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social. Inaugurada em Colorado, a agroindústria PECAM da Estância é a primeira a processar nozes no município e na região do Alto Jacuí. Construída na localidade Vista Alegre, onde trabalham três pessoas da família, a agroindústria tem capacidade para produzir mais de 1.500 quilos de nozes descascados ao ano. Eu moro em uma empresa de cidade vizinha e o que me deu uma estala para começar então com as nozes? Nós tínhamos três pés aqui na propriedade e daí sempre as mulheres vinha no final do ano comprar para fazer bolo, doce, sabe? Então aquilo daí eu estava nessa empresa e aí o pessoal comentando assim, ah, uma coisa que a gente compra no mercado que é caro, a gente poderia comprar assim, digamos, o pé e plantar e com pouco tempo ela começa a produzir. Então foi as nozes. Daí aquilo lá eu vi, me deu um estalo e daí eu comecei então a pesquisar sobre a cultura. Ah, de repente eu poderia implementar então na pequena propriedade, porque tipo, a gente não tem muitos secretários inteiros, né? Então essa seria uma pequena propriedade, o que poderia agregar mais valor? Então a gente chegou nas nozes, então essa máquina aqui a gente usa para descascar as nozes, fazer o beneficiamento delas. Você coloca as nozes aqui, aí tem um motor aqui que fica processando elas e daí acaba descendo por aqui. Temos um motor aqui que acaba separando um pouco a casca das nozes inteiras mesmo e aí aqui fica o recipiente das cascas e aqui então as nozes. Depois que as nozes vêm a descascar das nozes, a gente larga elas aqui. Tem duas pessoas que ficam então limpando elas, tirando a casca e um pouquinho da sujeirinha que fica nelas. Aí depois disso a gente já passa aqui para mais outras duas pessoas e fica fazendo esse processo então de classificação. E aí depois passa para essa máquina aqui para fazer a desidratação dela, digamos, secar mais a nozes, né? A temperatura que a gente deixa assim é entre 3.8% a 4.2% de umidade, que é uma temperatura ideal assim para ela ter uma vida longa melhor, né? Tipo até para ela conservar melhor. Depois disso a gente passa, digamos, os potes assim, vamos guardando ela até fazer o procedimento de embalagem ela a vácuo. E depois daí então já passando para a parte aqui de cima, a gente faz a parte da rotulação dela. Também tem o equipamento para a gente medir a umidade, que é esse mini-gar, que a gente utiliza para fazer a medição então. Logo que a descassa, a gente dá uma olhadinha como é que está essa questão da umidade dela e depois a gente então coloca na máquina e vai testando. Quando chega nessa temperatura de 3.8% e 4.2%, a gente então acaba desligando ela e deixa esfriar um tempinho e embala daí ela a vácuo dela. Algueira Pecã, então, é uma planta que é originária onde hoje, nos países México e Estados Unidos, né? Considerada do grupo dos frutos secos, né? Como amêndoas e castanhas, né? É uma fruta que é muito rica em alguns minerais como cálcio, potássio, selênio e zinco, né? E tem uma capacidade muito grande antioxidante, então por isso é considerada muito saudável para o seu consumo. A planta em si, né? Como ela é uma planta de característica temperada, então chega no período do inverno, ela perde as folhas, né? Então ela entra em dormência e acaba perdendo as folhas. E aí no período primaveril, então, ela retorna do período de dormência e aí começa a emissão de folhas e também o seu florescimento para a produção no próximo ano. O nosso pomar a gente tem a Barton, Farley, Desireebo e Jackson. É as quatro variedades que a gente trabalha. A Barton é a variedade mais implementada porque é menos suscetível a doenças, então a gente usa mais ela para a polinização. Uma das características que ela necessita são solos profundos e bem drenados, que é uma característica que a gente tem aqui no município, né? Nós estamos sob um latossolo bastante profundo, então ela se adaptou bem ao nosso município, inclusive estamos dentro do zoneamento agroclimático para a cultura. Em relação a solo e correção, todo pomar ao ser implantado precisa partir inicialmente para uma análise e a partir daí se faz a recomendação de adubação e calagem para que a planta tenha condições adequadas de desenvolvimento radicular e, consequentemente, de parte aérea. A irrigação, começamos o ano passado a implementar em todo o pomar, dos quatro hectares a gente tem em todas as plantas, é por gotejamento. Aqui está o gotejador dela. São gotejadores para dois litros por hora de água. Então a gente tem em todo o pomar implementado a irrigação. E é um fator muito importante para a produção, quanto maior o calibre da planta, que é onde ela busca os nutrientes da terra, quanto maior for o calibre, maior vai ser a produção. A importância está na questão da sucessão dessas propriedades. É uma alternativa também para o jovem ficar no campo, para o agricultor mesmo ficar no campo e fazer o desenvolvimento, sendo ele o proprietário, sendo ele o condutor do negócio que ele está fazendo. Obrigado. Obrigado.